Música Amiga, pirou, o que você tá fazendo? Amiga, deixa baixo. Tô eliminando a concorrência. Como assim? O Estratégia de novo, amiga. Eles acabaram de anunciar uma promoção de 30% pro concurso de magistratura do TJDFT. Concurso top pra gente que é formada em Direito com 110 vagas. A assinatura de magistratura também tá em promoção. É só colocar o cupom hashtag TJDFT30 no carrinho. Aproveita. Se esse pessoal aqui ficar sabendo, vai ser difícil ser aprovada. Amiga, você que tá atrasada. Todo mundo aqui já é aluno do Estratégia. Por isso que o celular deles nem apitou. Eles já tem os cursos. E outra, magistratura é você contra você mesma. Muitas das vagas disponíveis muitas vezes nem são preenchidas por conta da dificuldade do concurso. Então esse pessoal tá aí, 100% focado por conta disso. Eu vou ser preocupada com esse furto aí. Ai meu Deus do céu. E eu aqui perdendo meu tempo. Vou adquirir agora esse curso pro TJDFT com 30% de desconto e vou ser aprovado. Porque você sabe quando eu coloco um negócio na cabeça? Eu consigo, né? E ainda dá tempo. Vamos ver. Vamos ver se eu sou a melhor aqui. Você vai ver. E você? Também quer ser aluno do curso que mais aprova? Então clique no botão azul. Oi linda! Nossa, seu cabelo hoje está impressionante. Viu o que você passou? Contei o segredo, né? Amiga com essas coisas.